A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 16 de maio de 2023, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.100 metros, areia pela variante, para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Certo, senador número 1 da criação do Aras Bagé Horce, volta à pista de areia em condições de brilhar. É o meu escolhido, deixei juízo certo, número 5, pensionista do Júlio César Sampaio, como seu principal rival, 1,5. Cuidado ainda com o véio cabuloso, número 7, estreante do Aras Cariri, Pernambuco. 1,5, diferença o 7. Segundo par, 1.400 metros, areia, reta grande, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Um paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Douro River, meia dúzia, reaparece, não atua desde novembro do ano passado, não sentindo a inatividade, será o vencedor. Filho O'Brien, número 2, filho do Goldeu, é o meu escolhido para segundo, ordem meia dúzia e dois. Cuidado ainda com o atropelador, zoom, número 1, montaria do Alexandre Correia. Meia dúzia e dois, diferença o 1. Terceiro par, 1.200 metros, areia, pela variante, para fêmeas de 4 anos até 3 vitórias, 5 até 4, 6 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Fantasy Twist, meia dúzia, pensionista do Luiz Esteves, vou ficar com essa defensora do estúdio Mendonça, que vem de bom segundo lugar. Deixei para a composição da exata Dance With Me, número 4, do estúdio Vento Minuano, também com muitas possibilidades. Meia dúzia e quatro, cuidado ainda com a Jandaia, número 2, do estúdio duplo ouro. Meia dúzia e quatro, diferença número 2. Quarto par, 1.500 metros, areia, transferido do gramado, para produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Carreira ficou reduzida a 4 participantes, destes eu opto pela marcação do Portini, meia dúzia do estúdio J. Lírio Aguiar, que está em turmação favorável. Meu escolhido para segundo é Smut Operator, número 2, do estúdio Ahá, perigoso, filho do Payne. Meia dúzia e dois, a minha ordem. Quinto par, 1.300 metros, areia, transferido do gramado, um claiming da categoria J, para fêmeas de 3 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Queen of Bali, número 4, do Aras do Morro, está reaparecendo em condições de brilhar. É a minha escolhida, deixei para segundo. Pokéball, número 2, filha do Honesto, que vem de duas vitórias no gramado. Quatro e dois, Jurema, meia dúzia do estúdio Vento Minuano, é outra com boas possibilidades aqui. Quatro e dois, diferença meia dúzia. Sexto par, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de quatro anos até uma vitória, cinco até duas, seis até três, sete anos até quatro conquistas no Rio ou em São Paulo. First Wenzel, cinco do estúdio Vento Minuano, vem de atuar no gramado, uma carreira em que ele vinha brigando pela vitória, nos últimos metros esmoreceu. Vem para areia em condições de vencer. Deixei para segundo, ícone Júnior, número 1, pensionista do Léo Reis, que vem de dois bons segundos lugares na areia. Cinco e um, cuidado ainda com o Superman no meia dúzia e com o Paco Camino 8, este vindo de vitória na última apresentação. Cinco e um, diferenças meia dúzia e oito. Sétimo par, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de quatro anos sem vitória em pares de turma, cinco anos até uma vitória, seis até duas, sete anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Ourinho da mamãe, número 3, filha do Alcorano, retorna de uma temporada no Nordeste e tem totais condições de vencer. Eu vou com ela deixando o Giant Irish, número 2, experiente e filho do Droselmeyer, para a composição da exata 3 e 2. Cuidado ainda com o atropelador Guerreiro Colorado, número 9, um filho do Catch a Flight, 3 e 2, diferença no Nordeste. Oitavo par, 1.500 metros, areia transferido do gramado para produtos de quatro anos até uma vitória, cinco até duas, seis anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Shaquille, número 1, do Aras Belmont, limitada, filho do Hattrick, está em turmação muito favorável, mesmo na areia, eu acredito na sua vitória. O Zúquero, meia dúzia, filho do redator e tem condições de produzir mais, é meu indicado para segundo, ordem 1, meia dúzia. Cuidado ainda com o Roacemoá, número 10, um filho do Wild Event, 1, meia dúzia, diferença o 10. Para fechar a reunião, o ano par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado para produtos de quatro anos sem vitória em paros de turma, cinco anos até uma vitória, seis até duas, sete anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Para o reservado, há animais alojados no hipódromo da Gávea. Golden Zip, meia dúzia, filho do Oliver Zip, montaria do Dylan Machado, tem tudo para deixar a pista com êxito. Deixei para segundo, Priceless Jewel, número 9, filha do Setembro Chove, da criação Chisapique. Meia dúzia e nove, cuidado ainda com o Limon, número 1, que pegou uma boa baliza. Meia dúzia e nove, diferença o 1. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 16 de maio de 2023, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. E ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!